Você quer saber o que é Matrix? Tomas o azul, voltas à tua vida normal. Do que você está falando? Tomas o vermelho. Não haverá retorno. E vais descobrir a verdade. Seja bem-vindo. Liberta a tua mente e entra no mundo real. Nossa. No Blast com os três filmes da saga Matrix. Esse é um truque bom. Agora vais descobrir tudo como é. Tripla Matrix. Sextas, dias 3, 10 e 17 de dezembro no Blast.